A entrada na greve é a partir do dia 2 de março, por favor, levantando os seus praxados. Aqueles que votam na população apresentada pelo Cláudio, Túlio e Doroteia. E a gente entra em greve com o conjunto dos servidores, greve de 72 horas, no dia 16, 17 e 18 de março. Com uma paralisação no dia 2 de assembleia, depois de uma posterior assembleia, no dia 18 de março, por favor, levantando os seus praxados. Abstenções. Bom, com poucas abstenções, passou o que a gente ia entrar em greve a partir do dia 2 de março. Com uma paralisação no dia 2 de março.